A 9ª Copa Nakayama de Karatê Interestilos, que acontecerá na cidade de Colorado do Oeste, nos dias 8 e 9 de junho. E a Academia de Rolim de Moura, Pequeno Dragão, já está de malas prontas para participar. Silvio fala da dificuldade que vão enfrentar, mas está confiante na capacidade dos seus atletas. Nossa equipe viaja hoje 7 horas da noite, vamos um ônibus, alguns vão de carro amanhã cedo, e a equipe de Vilhena sai amanhã cedo, que é da Pequeno Dragão 2. No total, nossa equipe vai participar com 96 atletas, sendo 66 de Rolim de Moura e 30 também da equipe de Vilhena. Será um grande desafio esse ano, as três fases vão ser na casa dos nossos principais concorrentes, e nessa primeira fase vai dar 542 atletas, e só a casa está colocando 220 atletas. Quer dizer, a nossa briga, na verdade, não é pelo primeiro lugar, é para não ficar muito longe do primeiro lugar, para tentar somar os pontos durante as três fases, talvez tentar ganhar o título esse ano. Essa primeira fase acontecerá em qual cidade, professor? Colorado do Oeste, logo ali no Cone Sul, uma grande equipe, hoje atualmente a maior equipe em número de atletas do estado. Eles estão atualmente atendendo em torno de 350 a 400 atletas em projetos sociais na região. Será uma grande batalha, meus guerreiros nunca me decepcionaram, vamos em busca de resultados individuais, resultado por equipe, com certeza segunda-feira trazemos notícias boas. Não vou dizer talvez com o título em primeiro lugar, porque 96 atletas contra 220, matematicamente é quase complicado, é quase impossível, mas não desistimos, vamos lutar até o último momento.